E aí pessoal do canal Fabrício Mendes, Vida no Campo Mais um vídeo aí pra vocês que gostam aí de nossas vidas, da nossa vida Olha aí pessoal, como é a vida aqui no campo Olha, 11... deixa eu ver... 11h05 da manhã aí, ó E a gente tá aqui... olha quem tá ali Ela disse que não era pra eu filmar ela não, porque ela tá de boné Olha pra cá, amor Velhinha Olha pra cá, dá um tchauzinho aí pro pessoal Isso Aí pessoal, como é a nossa vida aqui, nossa realidade, né A realidade da vida do homem do campo aí, ó Uma hora a gente tem, uma hora a gente não tem Uma hora a gente tem água em casa, outra hora a gente não tem E olha, onde a gente tá? Tamo aqui pegando água Os carneirinhos aí, ó Olha, lá em casa tem quase um mês que chegou a água A gente tá vindo pegar água aqui agora Na beira da pista, que é onde a água passa O único lugar que ela tá chegando E é isso aí pessoal, olha, a vida da gente é isso aí Peço a vocês que já vão se inscrevendo aí no canal, compartilhando os vídeos Deixando o like, né Os comentários, sempre que eu puder vou estar respondendo Pessoal, como o celular não tá prestando pra buiofa nenhuma pra responder comentário E a gente vai Vai tá melhorando as imagens aí, pessoal Se tudo der certo e Deus quiser, né Primeiramente Deus Aí a gente vai tá melhorando as imagens aí A partir desse mês que vem A gente vai tá melhorando as imagens aí pra vocês Né Aí peço a vocês que Vão se inscrevendo aí Que é pra dar aquela força no canal, pessoal Compartilhando os vídeos Compartilhe os vídeos aí pra seu pai, sua mãe Sua avó, seu tio, seus primos, seus irmãos Compartilhe os vídeos, pessoal Beleza E é isso aí, ó Roxinho, rochedo aí na Na lida aí, ó Já essa é a A quarta viagem, né, amor? É Essa aí é a quarta viagem que a gente vai dando já com eles Aí ali tem 90 litros d'água já 90 litros d'água Já enchem uma caixinha lá Caixinha de 500 Já deixamos ela cheia Vamos carregar pra aguar as coisas E deixar água pra dar pros bichos, né Que tá sem água, pessoal, lá E a nossa vida aqui é assim, pessoal Né Vocês pensam aí que Fabrício Mendes Nossa, Fabrício Mendes Vida no campo Um youtuber Né Não, aqui não é bem assim, não, pessoal Essa é a nossa vida A gente come cuscuz também, como se diz E é isso aí, pessoal Aqui a gente é simples Nossa vida é essa Não só quente, ó Uma hora dessa, Fabrício Mendes Ida no campo Pegando água na beira da pista E é isso aí, pessoal Olha, aquela ali já tá bebendo água na torneira Na mangueira Ninguém viu, não, né Olha Tá cansado, viu, bichinho Olha, mas é assim mesmo, né Aquela ali não tá muito, não Tá nem aí, tá rimuendo Olha E é isso, pessoal Nossa vida aqui, às vezes, é um pouco sofrida também, né Olha Abre aqui já pra encher esse outro Olha Ali tá quase cheio E eles tão subindo por aqui, pessoal Olha o caminhãozinho legal que tem pra eles subir, ó E eles tão subindo de boa De boa, de boa E é isso aí, pessoal Peço a vocês que gostem do vídeo Um vídeozinho curto Só pra Pra mostrar a vocês Olha a pista aqui, onde é ali em cima Pra mostrar a vocês como é a nossa vida aqui Só pra mostrar um pouco Não é que tudo a gente não consegue mostrar Só pra mostrar um pouco Que vocês veem aqui Como é a vida do homem do campo É isso aí pra Por esse objetivo Que o meu canal tá aí no YouTube Pra mostrar a vocês um pouco Como é a vida do homem do campo Aqui, ó Só que não sei se vocês estão acostumados Ver boi de carro Meus bois são diferentes São minúsculos e de quatro chifres Esses aqui são meus bois É isso aí, pessoal É só vocês que Desde já acabam se inscrevendo aí novamente E a gente vai ficando por aqui Beleza? Tchau Fiquem com Deus E até o vídeo que vem Não sei